hs nela andando vai tá tá hs nela andando 3 2 não tô sem visão sem visão a de pote antiga eu tô indo aí é ó vou contar um hs nela andando tá tá posso contar eu vou ficar pegando na frente dela ó hs nela um dois três morreu ela é ruim pra caralho